Eu sou o ursinho Gami, sou eu o ursinho Gami Eu sou um dozinho, muito doce, sou ursinho Gami Goma, cana, cheira, sou eu o ursinho Gami Sempre sorrir e viver, sou ursinho Gami Oi, herói, Gami, 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 Gami Gami, 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 Gami Eu sou o ursinho Gami, sou eu o ursinho Gami Eu sou um dozinho, muito doce, sou ursinho Gami Ce croma, é deixar, que eu sou o ursinho Gami Sempre sorrir e viver, sou ursinho Gami Oi, herói, tã hard do brudu ringgão Tã hard do brudu ringgão Tã hard do brudu ringgão Ser um rod d�sinho Carmbi Tã hard do brudu ringgão Tã hard do brudu ringgão Tã hard do brudu ringgão Sem podes tentar� creepy Gummy, 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 gummy Vai vir nindo the dolly festa Bamba a cystina Vai vir nindo a dolly festa Polsec Vai vir nindo da dolly festa Bamba a cystina Bamba a cystina Foi nindo a festa Sou eu o single gambi Do solo dos men do dos Sou eu o single gambi Do meu amor e do cheiro Sou eu o single gambi Sempre sou de me divertir Sou eu o single gambi Oh, yeah Ah, ah, ah Bá do de festa dígir Bá, bê do de á O single gambi Ah, ah, ah Bá, bê do de lockdown Bá, bê do assim Bá, bá, bê do de un Bá, bê do de v Victoria Bá, bê do deumm Bá e do de shopping Bá, bê do de shopping Bá, bê do de Dá, bê do de Préениiven Bá, bê do de economy Gummy, 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 gummy Gummy, 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 gummy Eu sou o ursinho Gummy, sou eu ursinho Gummy Eu sou um ursinho que o doce sou ursinho Gummy Como é a minha chê, sou eu ursinho Gummy Sempre sorrir e divertir, sou ursinho Gummy Eu sou ursinho Gummy, sou eu ursinho Gummy Eu sou um doce, um muito doce Eu sou ursinho Gummy, como é a minha chê Sou eu ursinho Gummy, sempre sorrir e divertir Eu sou ursinho Gummy Oh yeah Festa Pock Festa Pock Festa Pock Festa Pock